O meu livro de classe é o livro do professor John French, da Universidade de Duke, O ABC dos Operários, Conflitos e Alianças de Classe, em São Paulo, 1900-1950. Trata-se de uma pesquisa de fôlego muito cuidadosa e aliada a um engenhoso exercício de análise histórica. Dessa forma, o autor do ABC dos Operários nos brinda com as lutas e lança a luz sobre a trajetória do sindicalismo e das lutas operárias do ABC, que se tornou uma região muito conhecida pelas lutas operárias no final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado. Ao dar ênfase à agência dos trabalhadores, nos cinco primeiras décadas do século XX, na região do ABC, John French contrapõe as explicações vigentes no período da sua pesquisa que viam as lutas operárias e o sindicalismo do pré-64 como uma experiência sujeita à manipulação das lideranças populistas ou sujeita ao Estado através da legislação sindical corporativa e, dessa forma, colocavam em relevo mais a passividade e a ausência da classe operária do que o seu protagonismo e a sua agência. O autor do ABC dos Operários, então, recusa essa explicação, seja pelos determinismos rurais, ele pesquisa, na sua pesquisa aparece a importância de lideranças sindicais que têm origem rural, seja pelas alianças estabelecidas entre lideranças sindicais e políticos populistas. Para a frente, essas alianças estão longe de ser um momento de cooptação, mas um modo de fazer política em que entra em jogo um cálculo de ganhos para os trabalhadores, num contexto de conflitos muito grandes e que não eram também poucos, num período de aceleração rápida da industrialização na região do ABC. Então, longe de ser uma cooptação, essa aproximação entre populistas e movimento sindical era uma estratégia política do movimento sindical para contornar os conflitos do período. Então, para a frente, esse período está longe de ser um fracasso inexorável do movimento sindical e das lutas operárias, e, ao contrário, ele deixa um legado de lutas que vão servir de referência para as gerações futuras do movimento sindical na região. E aí, nesse sentido, ele, naturalmente, a partir dessa análise, recusa essa oposição que se fez entre o velho sindicalismo de 1930 a 1964 a um novo sindicalismo que emerge com as greves do ABC e depois com a fundação da CUD. O trabalho de frente foi muito importante na minha pesquisa de mestrado. O livro ainda não estava publicado, mas eu tive acesso à tese do autor e depois ao livro publicado nos Estados Unidos, em 1992. E, assim como o autor, eu encontrei uma classe operária na minha pesquisa, que é dos anos 40 e 50, bastante ativa, protagonista, com lutas importantes nos anos 40 e 50, lutas e conquistas importantes na década de 40 e 50, e o trabalho de frente reforçou também a minha crítica, que caminhou na mesma direção do autor. O livro de frente é um clássico, sem o qual a gente não consegue entender a complexidade e a intensidade das lutas do ABC. O autor leva muito a sério o ofício de historiador, aliando uma pesquisa de muito fôlego com uma análise refinada e uma narrativa muito elegante, sem malabarismos, mas, ao mesmo tempo, com muita assertividade naquilo que ele se propõe a demonstrar. O 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 Obrigado.